Música Fala meu povo e minha pova Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser a minha primeira parte Sobre o jogo Sonic Generations Jogo disponível aí pra PC, Playstation 3 E também Xbox 360 Eu adquiri o meu na Steam, paguei 10 dólares Na promoção com a antena de Natal do jogo Vamos dar continue logo aqui? De cara, já peço desculpas a vocês Pela minha ausência durante essa semana Quase uma semana sem fazer vídeos Normalmente eu faço vídeo a cada 2 dias Então era pra ter saído o vídeo na segunda O vídeo de hoje era pra ter saído Era pra ter saído ontem Então Acabou dando alguns problemas aqui de gravação E tal, enfim Acabei não conseguindo fazer os vídeos que eu queria E bom, na verdade o vídeo de hoje ou seria esse do Sonic Ou seria o do Payday The Heist Payday que é um nome bem engraçado Inclusive Eu perguntei pro pessoal Tanto no Facebook quanto no Twitter Qual o vídeo que eles preferiam A maioria esmagadora Disse que preferia o vídeo do Sonic Então tá aqui o meu vídeo do Sonic Depois eu faço o vídeo do Do outro jogo lá Que eu não vou falar o nome de novo Senão vocês vão me zoar Bom, então vamos lá Eu joguei bem pouquinho do jogo ainda Então eu vou entrar nessa fase aqui do Do Sky Sanctuary Pra mostrar pra vocês Os dois atos Com os dois Sonics Então eu vou entrar aqui primeiro com o Sonic clássico Ai caramba Aqui, beleza Vou entrar com o Sonic clássico E depois eu mudo pro Pro Sonic moderno Apesar de eu gostar muito Muito de Sonic Eu inclusive prefiro Eu gosto mais do Sonic Do que do Mario Inclusive Mas apesar de eu gostar muito do Sonic Eu não sou muito bom Com o Sonic Sério Então por favor Não liguem Porque eu realmente sou meio noob Com o Sonic Eu sempre fui O único O único Sonic que eu zerei a minha vida toda Foi o Sonic Knuckles No Mega Drive Depois disso Eu nunca zerei nenhum outro Sonic Na verdade Eu só zerei esse Ai droga Sempre esqueço Que tem que segurar o botão Vai, sobe Opa Ai safado Não Ai quase que eu consigo Vamos lá Sai Ih errei Dali-se Vamos continuar aqui Ai tá caindo tudo Vamos lá Ah garoto Ai Tinha que ter um Um idiota aqui né Pô de novo Tá virando Pegadinha do malandro Isso aqui já né Opa Cuidado Ai Eu gosto mais do Do Sonic Do Sonic clássico Sei lá Eu acho ele mais simpático Não que o Sonic Moderno seja Seja estranho Ou chato Ou qualquer coisa do tipo Mas Sei lá Eu gosto Eu prefiro Ai eu sou muito idiota Não Agora que eu já vim pra cá Deixa né Não É aqui mesmo Filhote Vamos Vamos Ai droga Eu não consigo acompanhar Eu não consigo acompanhar Isso direito Sim eu vi Tinha Tinha as botinhas dele Pra ir mais rápido Mas eu não quis pegar Ai Cuidado Não vai cair Ai droga Ah Aparece mais Olha só Isso aqui Não 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 preciso nem falar Cara, eu tô curtindo demais Esse jogo, cara, demais Ó, Rank S Like a boss Olha ele comemorando É muito simpático Esse Sonic antigo, cara Agora vamos na mesma No mesmo estágio Só que Com o Sonic moderno Vamos, meu filho Agora a coisa ficou um pouco mais difícil Eu já não sou muito bom com o Sonic clássico Que é só de lado Com esse aqui em 3D, então Aí você já tem uma ideia A vantagem dele é que ele tem esse Homeing Attack, que aí te ajuda bastante Em várias situações Aqui Opa Não Ai, meu filho Eu não consigo mandar esses Esses negócios direito Olha, tem um Achei uma Não, idiota Eu não acredito que eu fiz isso Vamos Toma Ai Não Aqui Isso Vamos lá Toma Aqui, ô Idiota Opa Caramba Não Nossa 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 senhora Nem eu sei como é que eu fiz isso Vou pegar uma vidinha aqui Vamos Vamos Tem que ter mais uns inimigozinhos, né Não Dane-se Vou passar direto agora Sobe aqui na esfera do dragão, meu filho Ah, não Não Ai, ufa Opa É eu fazendo besteira É por aqui mesmo, seu idiota Ai, Jesus Sobe aqui, meu filho Isso Isso Pronto Ae, garoto E agora Sou safado Eu ia me deixar preso aqui, né Ai, droga Você deixa pra me avisar Depois o negócio já caiu Nossa senhora É muito rápido Pra minha mente É rankear Tá bom Ih, ó Que isso É quase um Edge do Tekken Com várias capoeiras Nossa, cara Eu tô gostando muito desse jogo Já falei isso, né Eu tô Assim, eu não sei se é impressão minha Mas Eu tô sentindo como se ele fosse meio Meio curto Não sei se é realmente Mas 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 ele tá me parecendo meio curto E tal Mas Por enquanto Eu tô gostando muito Isso aqui Ah, isso aqui são os desafios Que você precisa fazer, né Pra poder conquistar As chavezinhas lá Pra liberar o boss Não sei o que Então deixa eu procurar um desafio aqui Que eu não sei Eu não fiz Eu só fiz um ainda Ah, aqui tem o Metal Sonic Não, vamos nesse Metal Sonic aqui Vai, vamos no Metal Sonic Não vou mostrar boss, não Ah, ele é muito simpático, cara Nossa, que violência Toma, safado Ai, droga Toma Ah, eu preciso de umas moedinhas Moedinha não Argola Ai, caramba Ai, graças a Deus Toma Ai, caçamba Agora ferrou Que isso É um verdadeiro futebolístico Ó Dei muito mole nisso aí, né Mas tudo bem Ó, tu conseguiu uma Uma esmerada de Caos Scrap Metal Maneiro Ai, ai Ai, ai E ficou faltando Ficou faltando essa chave aqui, né Não Deixa eu ver se eu consigo O que que é isso Ah, é aquela da corrida, né De apostar a corrida com o Sonic Vamos nessa Deixa eu ver Deixa eu ver como é que é o Atos 2 Tá, vamos nessa de apostar a corrida mesmo Eu sou uma bosta nisso Mas vamos ver se eu consigo Tchau O que é isso? Caramba, essa foi por pouco hein Que isso? Eu sou quase Ai droga, só porque eu falei Ai não, de novo não O outro vai me passar Só porque eu vou Ah droga Ah vem cá safado Que isso? Ah não acredito De novo Ah não acredito 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 Isso Rank D Nossa senhora Não, não quero tentar de novo, obrigado Cheguei até a fazer silêncio Que eu tava super concentrado no bagulho, tá ligado Bom, vamos pro Pro boss lá Mostrar pra ele quem é o boss de verdade Então vamos lá Mostrar pra esse boss quem é que manda Quem é que manda Ih, mané É, vai ter que ser com um gordinho simpático mesmo Nossa Opa Já deu pra entender como é que o negócio funciona Vem Toma aí, safado Ih, caramba, e agora? Nossa 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 Ai Ai, bodega! Veja todas as bombas que saem quando você atingir as botas? Tente fazer ataca com eles! Se você ataca em frente às bombas, Rami, tenta não ficar caído no bloco para ter ataca com eles! Ai, caramba! Ai, caramba! Vamo lá, vamo lá! Pô, tem que te bater quantas vezes, meu filho? Acabou, né? Você é o primeiro boss! Você não pode ser tão badass! Você é só um mini boss! Um bosszinho! Ah, moleque! Vai, ah, ah, ah! Ah, droga! Bosta! Ah, não! Foi ah! Yay! Ah, moleque! Sacaram? Ah, moleque! Ah, moleque! Tá bom! Foi horrível! Nossa senhora! Nossa! Que que é isso, velho! Esse bicho aí é do capiroto, negão! Então tá aí! Liberei mais... Outros mapas aí! Até... Mais um boss! Novamente, tem que passar das... Eu passo cada ato! Ah, ganhei mais uma... Mais uma esmerada do caos! Bom, então... Novamente, né? Passo dos dois atos! Libero aqui os desafios! Ganha o desafio! Um dos desafios! Liberam a chave! E aí, por aí vai! Até eu chegar aqui! Com mais chaves! Pra liberar o outro boss! Bom, pessoal! O vídeo tá ficando muito longo! Eu vou fazer outros vídeos do Sonic pra vocês! Vocês podem deixar! E... Vocês podem ficar tranquilos, né? Então é isso aí! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Acabou que eu nem comentei muito! Vocês me perdoem! Mas é porque eu tô muito empolgado com esse jogo! Tô gostando muito dele! Então é isso aí! Se você gostou, não deixe de clicar em gostei! De favoritar! Se você gostou mais! Assim você vai estar me ajudando bastante! De se inscrever no canal aqui em cima! Se você não é inscrito ainda! Assim você tem certeza que não vai perder nenhum outro vídeo! E a gente se vê por aí numa próxima oportunidade! Valeu! Um abração pra todo mundo! Fui! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri